Beleza galera, voltei com mais um vídeo e dessa vez eu volto com o Minecraft E eu já fiz bastantes coisas, bastantes coisas Primeiramente, eu já capturei bastante pokémons, tá vendo ali? Charmeleon, Feral, Pikachu, Persia, Magikarp, Gobate E tem mais três aqui, ó, no baúzinho, no computador Primeiro, eu quero falar que o comentário, eu vi o comentário e diz que eu devo falar mais alto Então eu vou falar mais alto E também, eu vi que tava muito, o vídeo tava muito quieto Então eu vou colocar alguma música aí Já tá tocando uma música aqui do Minecraft, véi Então tá, eu já chego aqui Ah, parou, desgraça, desgraça Já começou aqui e eu estou nessa montanha de lava que ela está queimando a floresta, véi Olha aqui, tá vendo? Ó, a física, a física está presente no Minecraft É bom você saber disso, ó Então tá, eu acho que nesse, véi, eu tenho que fazer minha casa, né, véi? Eu vou fazer a minha casa Vou fazer por aqui nessa montanha Deixa eu ver aqui se eu coloco o barquito Então, eu vou fazer minha casa E logo mais eu mostro aí pra vocês a casa pronta Aê, véi, terminei a casa, véi E ela tá, ela tá bonita, véi Olha cá, olha Isso que eu sei, véi Eu não sei fazer muito casa não, véi Só que essa eu acho que tá boa E olha isso, véi Eu venho pra cá Eu venho pra cá e começo a nevar Aê, véi Tá muito clima natalino aqui na minha casa Olha É um clima lindo natalino Eu vou colocar um PC aqui Isso aqui Hum, que mais Hum, hum, hum É Eu vou colocar essas coisas aqui de Pokémon Vamos ver, né Máquina de trocas Caraca, olha o tamanho dessa máquina de trocas Aí, depois eu coloco isso Agora Eu vou pegar O que? Um Não Epa Como que é isso? Não é barco, não É o que agora? Trator Trator Tra Eita Escreve direito cá Trator, não É bote Olha o bote Tá bom É o bote Eu jogo isso fora E já cai na lava Para Sai, sai, sai Sai Agora vamos testar esse negócio Ah, não Não vai falar que o negócio não vai na lava What? What? O bote não vai na lava Como assim, eu fiz isso só para o bote Ele não vai agora Carlinho Carlinho Olha, neve Carlinhos Carlinhos Carlinho Carlinho Vamos ver se o carrinho vai aqui O carrinho não vai também E agora? E agora? A cela Vamos ver se a cela vai A cela tem que ir A cela não vai também A cela vai aqui A cela vai aqui A cela Vamos 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 Water 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 Que aí eu só Não serviu para nada Ai Eu quero descer Eu estou afim Estou afim de dar uma descida aqui Tá bom A montanha russa está pronta Agora eu vou só testá-la Vamos testá-la Vou pegar uma velona Eita Eita Opa Shift Não corre Só uma dica Shift Não corre Vai Oh 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 Ah Ah Ficou louco Ficou louco Oh Dá para voltar ainda Dá para voltar Mas eu não quero Vem Olha isso aqui Opa What the hell Isso aqui ficou tipo um drive-thru Vem Olha Ficou louco Quem que está falando isso Aparece Aparece Quem está falando Então tá bom Então por enquanto Por enquanto foi isso É Isso foi só uma construçãozinha Aqui básica De uma casita E no próximo Tem mais coisa Tem mais Tem mais Então valeu Se gostou Dá um like Se inscreva E Acessem também O Falcax Place Que está aí na descrição Tá bom Valeu Falou 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 Se inscreva Obrigado.